Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do TUG, estamos no F1 2019, espero que seja tudo gravando aqui, faltam quatro etapas para acabar o certame de 2019, vai dar tempo de ir fazendo uma corridinha por semana, terminar uma semana antes de começar o F1 2020, do lançamento do F1 2020, estamos no Japão, pista sensacional, e vambora, eu estou largando na pola e não gravei o Qualify para ficar uma coisa mais dinâmica e para ficar mais fácil para eu editar, porque os vídeos do F1 2019 dão muito trabalho, mas é isso aí, vambora para a corrida, deixa eu ver um negocinho aqui só, assim, e vambora. Largamos! Vixe Maria! Nossa Senhora! Tudo bem, perdi uma posição, errei, mas tá bom, vamos lá, estamos com calma. Tô no vaso dele aqui, vou tentar passar ou agora, ou naquela 500R lá na frente. Meu Deus, para de tremer, para de travar, quer dizer, não vai dar. Vamos jogar o ERS no médio aqui. Certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna, sabe que vamos começar a ter perda de potência. Vamos lá! Vamos lá! Opa! Vou olhar o microfone aqui, para ver se ele está gravando ainda. E sempre quando eu não posso errar, eu erro O DRS agora está ativo e ficará disponível para vocês estarem em pelo menos um segundo, o carro à frente na zona de DRS Vou fazer o seguinte, eu vou usar tudo que eu tenho Na próxima reta dos blocos, mas para isso eu preciso fazer Fazer bem, igual eu fiz aqui Caramba, eu sou muito afobado Vamos lá Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo, estamos só a uma volta da meta, mais de novo para misturadores Nossa Senhora Meu Deus Forcei a barra ali também, igual um idiota O motor está apresentando indícios de desgaste, a potência vai cair Tá bom meu amigo, tá bom Que droga Vou tentar chegar nele de novo Pelo menos de um segundo É difícil, é difícil para caramba Você está abrindo aproximadamente três décimos de volta em relação ao carro de trás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A carga da bateria está baixa, se diminuímos o RS, poderemos acumular mais energia Vai ser agora, hein Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Caramba Nossa senhora Respira Respira Caramba Vai dar ruim Vai dar ruim nessa saída aqui Você vai entrar nos blocos desta forma Tente fazer seu melhor tempo possível Não dá nem pra falar, cara. Desculpa aí 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 Uh! Entre nos blocos agora Desculpa aí Vai, vai, Cristo! O que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Estão cinco voltas de conferência. Nossa, que droga! Bota só no box já. O que eu vou falar? Polter está nos boxes! Polter está nos boxes! Meu Deus! Está travando demais a cadeia! Vou segurar ele aqui! Olha só! Meu Deus! Ah, não! Não, 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 não! Uh! A carga da bateria está baixa! Se diminuímos o RS, poderemos acumular mais energia! Não dá para falar, desculpa aí! Não dá para falar, desculpa! Terrível! Está abrindo, está abrindo um pouquinho! Está abrindo! Está abrindo! Está abrindo! É de nove décimos dele! Do Bottas! Meu Deus do céu! O botas ficou? Menos de duas voltas, meu deus! Está mais próximo do nido do que estava na volta anterior. Complicado. Agora vai faltar duas voltas, faltava mais duas voltas. Ai, que ótimo! Meu deus! Trava tudo! Nossa senhora! Vou precisar dar um jeito nesse HD. Quem está com pouca energia, diminui o custo do ERS. Algumas informações sobre o Russell está abandonando a corrida. Quem se importa com o Russell? Vamos ver! Vai ser mais uma tristeza agora. Meu deus! Será que ele parou não tentando ultrapassar porque era bandeira amarela? Não sei e não quero saber. Tem uma volta. Estou a 8 décimos do botas. Vamos tentar segurar aqui. Vamos embora! Usar agora! Uh! Vamos lá! Vamos lá! Meu deus! Nossa senhora! Que loucura! Tava difícil demais! Tava difícil demais, cara! Difícil demais! É... Não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo nas próximas etapas não. E o PC está travando demais. Como eu estou gravando a tela aqui, e do jeito que eu gravo, ele grava as três telas uma vez. Eu acho que sua habilidade é difícil. Ou tentar começar a gravar no OSSB, ou diminuir a qualidade dessa gravação. Pra ver se para. Porque essas travadinhas quebram minhas pernas. No reflexo eu paro de acelerar. E aí... Eu perco o ritmo. Pô, que vitória, cara! Caramba! Não sei nem o que falar. E depois dessa etapa do campeonato mundial... Eu fico muito mais nervoso nessas corridas offline do que correndo online. Meu deus! Meu deus! Vamos ver. Classificação. Já vi coisa boa ali, hein? Empatado com Sebastian Vettel. Nossa senhora! Tirei os 15 pontos de diferença, mas olha quem está na minha cola também. O Bottas, cara. E essas últimas... Essas últimas etapas vão ser sensacionais. A gente tem o que? Tem... Abu Dhabi. Tem Interlagos, que eu vou bem. O que mais que tem? Nossa, tem Texas. Nunca corri no Texas. E México. Nunca corri no Texas, nem nunca corri no México. Vai ser terrível. Interlagos eu vou bem. Abu Dhabi... É triste. Se depender de Abu Dhabi para... Para fazer alguma coisa, eu estou ferrado. Eu preciso chegar nessa última etapa com alguma vantagem já. Para conseguir pelo menos correr pelo segundo, terceiro lugar ali. Mas está legal, cara. Está legal para caramba. No mais, obrigado senhores para mais uma vez assistir esse vídeo até o final. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui na garagem do Kiko. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Meu Deus. Tô até meio passado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.